Bem, nós planejamos dois encontros nesse setor. Então, um é sobre o Lércio Divino e outro sobre o tema bíblico de 70. Tema bíblico de 70, que está nos caminhando 20 anos. E, para isso, nós programamos esse encontro. Esse encontro vai acontecendo no dia 6, vem o padre Thomas Huggies, ele é o Verbo Divino, um padre muito preparado, assim, para falar sobre o vídeo. Era um padre aí que fez muitos cursos, está fazendo muitos cursos sobre vida. É verdade que o tema da bíblia desse ano é isso. Porém, por motivos não sabemos nem quais, no caminhando, está o livro do Conheço de Isaías. O livro ou os reis livres. O Conheço de Isaías é o trito de Isaías. E tem algumas explicações no próprio caminhando, como os encontros na reflexão dos encontros de família, como o padre vão seguir o caminhando, vão seguir a sacerdaria, não é? Então, esse encontro, então, o padre, o padre de Tomás, Tomás vai falar sobre o setor. Isso está amarrado. Tem aquele que faz a liturgia para nós, vamos, espalha. Qual liturgia? Que a gente recebe diário lá no final de semana, não, não é? É o tom? Ah, tem, tem, a liturgia, as homilias. As homilias, não é. Exato. A reflexão sobre a palavra. Exatamente. O padre, o padre, o padre, o padre, o padre. Está muito bom. Então, o senhor me diz que, aliás, está no site também. O livro, acho que ele fez uma formação hoje em dia pela CNBB, na arquidestésia. Isso. Tá bom, então? Minhas caras, minhas caras. O padre, mas aí voltando assim à questão do batismo, por exemplo, que o senhor comentou agora há pouco, então o senhor pensa em fazer um livrinho para entregar para as mensageiras para que elas possam melhor conhecer a pastoral do batismo, buscar essa informação nas pequenas comunidades? O livrinho já praticamente está feito, o seu fato é publicar, nós só não multiplicamos agora o xerox porque estamos pensando em fazer uma grava, tá bom? Mas esse livrinho vai servir para a pastoral do batismo, mas como as mensageiras é bom, o movimento de cabelinha e as coordenadoras é bom que tenho também, é de uma distribuição para todos. É isso. Então, o movimento de lições populares, o lexo de lina é a pastoral do batismo, enquanto o setor, dia 6. Motivem o pessoal para vir aqui na nossa unidade, na nossa paróquia, aliás, aqui está o coletinho, ó, aqui está a lista que vocês podem mais ou menos duas ou três coisas para ficar com unidade maior, Osasco, por exemplo, Rosa Grande, Guaracir, três coisas, e as outras vão receber duas coisas, duas listas. e, então, classe, lá também, lá também, ou ali, como é que é a sua atividade? É a linha. Por isso, e uma atriz também, nós somos, mas o que é esse mês? Esperamos bastante gente, até quatro. Inclusive nós vamos, provavelmente, lá embaixo, né? Um encontro vai ser lá no salão. É, provavelmente lá não dá, né? Exato, lá embaixo. Olha a voz aí. Passa uma questão. O padre, quarta-feira, quando a gente se reuniu com o padre Simão, lá na Casa da Eva, coordenador do setor, falando que a gente ia fazer café, leite, chá e chinequinho, né? O padre Simão falou que não, que ele quer dois cookies de colapos, um dedo, que está na minha filha. Então, tem que falar com a Maria. Então, fala com a Maria, se você tiver que fazer fotos, você já compra as coisas para dar para a Maria fazer os dois cookies de colapos. Ah, com certeza. Além da estima, cara. É, além da estima, cara. É, além da estima. 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 Você está vendo o momento que você também aqui da matriz? É, entre sete e sete. De sete e oito. De sete e oito. De sete e do oito. De sete e oito. De sete e oito. De sete e oito. É, então, você não tem que ir mexendo. Tem que ir motivando de dor. Não, mas as mensageiras daqui, elas já estão, nós tivemos uma reunião esta semana, agora no meio de semana. Então, essa reunião que nós fazemos assim, é como estava sendo conversado. Então, nós estamos aqui divididos em setores, onde cada setor tem uma coordenadora. Eu não sou o único coordenador aqui, cada setor nós temos uma coordenadora. Então, a gente se reúne, além daquelas visitas, aquelas reuniões que nós fazemos nos setores. Então, a gente tem uma reuniãozinha nossa, que é específica, para que a gente possa tratar as dificuldades, os problemas que as demais mensageiras estão tendo nos setores. E aquilo que, aquela perguntinha que Jesus fez, né? O que estão dizendo pessoalmente de cada um de nós, como comunidade, como membros da igreja? Então, a gente procura encontrar essas respostas através desses coordenadores de setores, que também ajuda e facilita na nossa linha de trabalho. Então, muita gente consegue encontrar, se a gente também está caminhando no caminho certo, que a gente precisa melhorar, encontrar outras formas de melhorar esse caminho, né? Então, a gente se reuniu essa semana, fez uma bela reunião, onde foram apresentados alguns avanços, outros dificuldades. Os coordenadores de áreas. Diárias, né? E é onde a gente está estudando os métodos, assim, a nível de matriz aqui, para que a gente possa dar sequência. Que dia que você estudou a reunião? Fui na quarta-feira agora também, por coincidência. De tarde? Não, à noite, de oito horas da noite. Então, nós temos também uma romaria, né, que nós estamos fazendo, que vai sair no dia dez de julho agora, onde nós estamos indo para o santuário de Nossa Senhora Aparecida. A gente vai dar uma pequena passadinha nessa romaria lá na canção nova, assim, em questão de olhos, e aí depois a gente vai para o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, a forma também de motivar nossas mensageiras, nós fizemos, assim, o ano passado, aquele retiro, né, que nós fizemos. Então, segundo as mensageiras aqui da matriz, algumas comunidades, dizem que na história do movimento de Capelinhas foi o primeiro retiro que foi feito. Então, a gente está tentando também, assim, com essas romarias, até estava conversando com o pessoal da matriz aqui, que é o coordenador de setores, também encontrar uma forma, assim, de nós, como o movimento de Capelinhas, de entrosar mais essas capelas e fazer, assim, umas coisas semelhantes, tipo a romaria, mesmo que possamos passeios mais próximos, aqui, tipo um santuário do Rocio, lá em Paranaguá, uma forma, assim, de a gente ter um entrosamento melhor, de conhecer também, porque, às vezes, o próprio movimento de Capelinhas, conforme o padre, que é responsável pelo movimento, colocou lá na Assembleia, ele disse que a maior dificuldade com o movimento de Capelinhas tem hoje está dentro do próprio movimento de Capelinhas, onde, às vezes, o próprio movimento de Capelinhas não conhece o movimento de Capelinhas, e, às vezes, não conhece, assim, como pessoas mesmo. A gente não tem, assim, às vezes, uma afinidade com o próprio, as pessoas, faz parte do próprio movimento, né? Então, acho que a gente precisa melhor conhecer, assim, através de um método de... Uma das dificuldades que a gente encontra isso, também não é só dentro do movimento de Capelinhas, é algumas paróquias e algumas comunidades com um pouquinho de uma aquisição financeira um pouquinho melhor, discrimina outras mensageiras, né? Então, isso é uma coisa, assim, que dificulta bastante, né? Então, essa é uma parte, né? Você está lá no seu grupinho, porque é o seu grupinho, e não se mistura com os outros, não conversa, não tem, assim, uma aproximação, né? Só porque se acha um pouquinho melhor. Então, isso aí também é uma das coisas que nós devemos trabalhar. E dentro da nossa própria paróquia acontece, né? É, inclusive, isso aí que nós discutimos essa semana, né? A gente colocou essa dificuldade, como você está colocando aí, e a dificuldade com o movimento de Capelinhas tem, que é tanto aqui no Matriz, como a gente percebe, que é nas pequenas comunidades, que são as capelas, é o problema financeiro, porque só 10% do que se arrecada... É, inclusive, é isso aí.